A detecção de um intruso ia perceber os objetivos dessa presença estranha à instalação. Aí decorreu um imaginário, digamos, engenho explosivo que estaria perto de um dos nossos tanques e a partir desse momento tudo se desenrolou para um cenário chamado safety, portanto segurança da instalação. Simulámos na prática uma rotura de um tanque cujo conteúdo do produto saiu, digamos, da contenção do tanque mas manteve-se na contenção da bacia. Portanto o exercício testou todos estes meios internos de combate fixo, o apoio da área da refineria de Matosinhos que é muito importante, tem uma área de segurança muito bem treinada para isto e complementar com os meios da Capitania e Administração Portuária.